A Câmara Municipal em Balsas é composta por 17 vereadores, conforme número fixado por lei que deve ser proporcional à população do município, representantes eleitos por meio de eleições diretas. Como representantes da sociedade, cabe aos vereadores analisar os interesses da coletividade e, por meio de seus assessores, elaborar projetos de leis que devem ser submetidos ao voto no plenário a fim de propor benfeitorias para o bem-estar da população e responsáveis por fiscalizar as ações do Poder Executivo, principalmente no que se refere ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Bom, a gente tem uma missão, né? A gente tem um trabalho de missão mesmo, missionário, como a gente diz, o papel do vereador, ele vai além de legislar e fiscalizar, porque nós acabamos sendo agente social também, sendo conselheiro, estando sempre presente nas comunidades, cada colega, cada vereador trabalha de uma forma, a vereadora Isaura trabalha da forma direta com a comunidade, todas as nossas indicações e as nossas matérias que apresentamos aqui, elas são discutidas e são pedidas da comunidade. Então, a nossa avaliação, como a nossa função funciona, você me perguntou como funciona o papel do vereador, cada um faz da sua forma, eu estou respondendo pela minha forma de trabalhar, que é um papel que a gente vai além do que a gente, que se diz o papel do legislador, do vereador, que é legislar e fiscalizar. Você acaba fazendo papéis sociais, ações sociais, do que a comunidade necessita, e a gente acaba se envolvendo cada vez mais com as comunidades nas quais a gente representa. Representamos toda a população valsense da cidade e do sertão. A gente tem orgulho de ver que muitas ações feitas no nosso município partiram aqui da Câmara de Vereadores. Muitas ações feitas através do governo federal, do governo estadual e do governo municipal vieram de solicitações, indicações, pedidos, requerimentos aqui da Câmara Municipal. E através dessa harmonia é que a gente vai procurar dar sequência nesse ano de 2023, com muito trabalho, com muita seriedade e compromisso, para que os benefícios cheguem à população valsense, que realmente quem precisa e quem tem o direito de estar recebendo esses benefícios. E na tarde deste domingo, os vereadores de Balsa se reuniram em plenário da Câmara Municipal para empossar a mesa diretora do Bienio 2023-2024. A função da mesa diretora é dirigir os trabalhos legislativos e auxiliar no que for delegado os serviços administrativos da Câmara Municipal. É composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. O mandato dos membros da mesa é de dois anos. Estiveram presentes 11 dos 17 vereadores, assessores e familiares. Além da presença de Eginho Neto, secretário municipal de educação, Márcio Anais, deputado federal eleito, e Miranda Rego, chefe de gabinete e procurador do prefeito. Falaram dos trabalhos prestados à população pela Câmara Municipal e também da parceria com o Executivo. Iniciamos o sexto ano da gestão, doutor Eric. São seis anos de muito trabalho em parceria com a Câmara dos Vereadores. Esperamos que seja mais um ano de realizações de obras, de conquistas e que essa parceria perpetue pelos próximos dois anos. Nós ainda temos mais um bienio, tanto para a nova diretoria que vai assumir hoje como da gestão do doutor Eric Celso Henrique. Estamos aqui passando o ano novo aqui na nossa cidade, em Balsas, acompanhando a minha família, meus pais e também aproveitando vir aqui para a nova mesa. Moisés, que foi reconduzido, tem feito um excelente trabalho como presidente, uma pessoa do diálogo, uma pessoa do entendimento, que contribuindo muito com a administração do prefeito Eric para transformar a Balsas da cidade que queremos. E a gente vem aqui se colocar à disposição e dizer do nosso compromisso, reafirmar que a partir de fevereiro, estando lá em Brasília como deputado federal, todos os olhares especiais para o nosso estado, mas principalmente para a nossa região e para a nossa cidade. Na oportunidade, o deputado federal Márcio Naize falou das expectativas para o novo governo federal. A gente acredita que o Brasil vai continuar crescendo, independente do governo, potencialidades que o nosso país tem, nós estamos aí dentro das grandes crises do mundo, que é a da fome e da energia. O Brasil é um país que se destaca, então independente disso. Mas a gente torce para que o governo também seja parceiro, ajude a iniciativa privada, ajude as pessoas que querem desenvolver, crie as condições de ajudar os que estão precisando e aqueles que querem promover o emprego. E a gente vai estar lá contribuindo com o próximo governo e contribuindo com o crescimento do Maranhão. A composição da nova mesa diretora ficou Moisés Coelho Silva, do PDT, presidente, Carmen e Letícia Oliveira Rodrigues, do PP, vice-presidente, Geovânio Carneiro Salles, do Democratas, segundo presidente, Nelson Ferreira de Oliveira, do PDT, primeiro secretário, e Marco Aurélio Martins, da Silva, do PP, segundo secretário. Então, a continuidade do mandato só aumenta a responsabilidade e, sem dúvida nenhuma, a obrigação de fazermos melhor, principalmente numa cidade onde nós temos a terceira economia do estado do Maranhão, a maior cidade em extensão territorial do estado, trigésima terceira no ranking das maiores produtoras de soja do Brasil e o nosso objetivo, sem dúvida, é fazer um legislativo para todos os balsenses, representando as pessoas, os interesses das pessoas que mais necessitam, mais humildes, como representando também os interesses dos empresários, do agronegócio que gera emprego, que gera renda e dignidade para os nossos balsenses. Olha, inicio com a minha gratidão a Deus, né, pela oportunidade que tem de estar aqui nessa casa legislativa, agradecer a população balsense, que é quem tem nos reconduzido aqui nos mandatos, e dizer que a gente está muito feliz de mais uma vez estar fazendo parte da mesa diretora, iremos tomar posse como primeiro secretário, e assim, no intuito de que nesse bienio 2023-2024 seja realizado muito mais ainda benefício para a nossa população, razão pela qual estamos aqui representando. Então, no momento, é só gratidão a Deus e gratidão à população balsense. A nova mesa diretora que assumiu os trabalhos a partir deste domingo, 1º de janeiro, foi eleita ainda no dia 31 de maio de 2022, com o voto de 16 dos 17 vereadores da casa, que votaram e elegeram a chapa O Avanço Não Pode Parar, Única Chapa Escrita. A eleição foi antecipada com base nos parágrafos 5º e 6º do artigo 38 e da lei orgânica do município.